E tem uma palavra para o nosso povo aqui. Importante lembrar que o Luiz precisou de São Zertal no time, mas já está com a gente novamente. Seja bem-vindo. Boa noite, comunidade e comunidade. Para a gente, eu tenho a turma, 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 a turma. Para a turma, para o Brasil, para o Brasil. É uma honra muito grande receber essa tarefa. Uma tarefa, não vou dizer difícil, mas uma tarefa que vai depender de um trabalho árduo, intenso, um trabalho muito trabalhoso. Quero convidar a turma, 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 a turma mexendo o índice de violência. Está insuscitado a força. E o seu propósito, eu já tinha me falado, eu cumprirei com todo amor, com toda competência. Peço aos vereadores aqui presentes que me ajudem, que ajudem a comissão que vai ser criada para poder, daqui a 30 dias, te apresentar uma proposta, uma proposta de segurança, uma proposta que traz tranquilidade à cidade. E vamos mais ainda, gente, mas é uma proposta das diferenças sociais que tem na nossa cidade, das diferenças entre pessoas e outras pessoas, para que a gente conquiste políticas públicas, soltadas para a pobreza, para a disséria, que isso tudo leva à violência. A gente tem que acabar as eliminações. Eu convido a todos, de coração, que a partir de amanhã me procuram, me tragam ideias, não vão criar a comissão, vamos fazer audiências públicas durante todo esse mês, para discutir de todos, juntos, comerciantes, sociedade civil e você, trazer uma proposta sólida para que vivemos daqui para frente com mais segurança. Eu agradeço o convidado da rua. Estou muito honrado. E vou cumprir com muito amor. Muito obrigado. Eu adoro a Deus a Deus. Gostaria de chamar.